Eu, eu, como é? Eu fui internado, eu fui internado no hospital, no hospital João Machado e do João Machado botaram pra casa de saúde natal falando que eu tava doido, mas só que o meu problema não era loucura, era o tal do Chico Cunha, o praga do Chico Cunha que botaram na minha matéria, aí os doutor fizeram os exames, foi, sabe? Foi sim, aí rapaz, aí me internaram no João Machado pensando que era loucura, era o praga do Chico Cunha, aí eu procurando o Chico Cunha onde ele morava em natal pra eu matar ele, mas eu não sei onde é que o Chico Cunha mora não, rapaz, aí eu disse onde é que o Chico Cunha mora que tá adoecendo, que tá adoecendo as crianças, os adultos, as adultas, a natureza humana e a natureza dos vivos, os inocentes, ele ferra a gato, boi, cachorro, ele adoece também, aí eu disse assim, eu quero saber onde é que é na verdade a casa do tal do Chico Cunha, se é no Brasil ou se é no outro país que eu quero ir, eu quero ir a peça pedindo esmola, carona, pra eu matar o Chico Cunha de uma vez, pra ele não adoecer mais ninguém, né?